Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, bora aí falar de Gil, é Gil do Vigor 30, o Gil tá comemorando aí seus 30 anos e ele ganhou um presente, né? A Vigorinha, pessoal, olha que gracinha aí nesse vídeo e o Gil tá muito feliz, vamos acompanhar aí? E aí, vamos dobrar fnetão, né? Amigo é ok, né? Doors Como o nome dela comprou esta manhã? Vigorinha, Santana Noguilha. Ela registrada. A da Vigoria Jair Vinda. A mais uma na família. Seja bem-vinda, Vigorinha. This is my English-speaking professor. Nice to meet you. Vigorinha, his name. She's lovely, lovely. It's a beautiful puppy. Oh, oh, oh. O que é isso? A família, a família, a família, a família. A família, a família. Vai aqui assim. É isso, não sabe? Vai tomar ela. Vamos lá, vamos lá. Ho, ha, cinco. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do presente que o Gil ganhou a vigorinha? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.